O número mundo da sua cidadezinha Eu vou falar com a gente a gente se apaixona Oi, 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 oi Meu coração tá na partida, eu vou te parar Eu vou falar com sua manhinha, você é parinha Pra você virar com a sua bacinha Eu vou falar com sua manhinha, você é parinha Pra gente virar gatazinha Eu vou falar com sua mãezinha, você é parinha Eu vou falar com sua manhinha, você é parinha Eu vou falar com sua remainedinha Pra gente virar o caralho Oi, 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 oi E oi, oi E oi, 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 oi E oi, 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 oi Que a gente quer roubar, eu vou falar com sua manhinha Eu vou falar com sua mãe Tchana rolada, cabelo solvou Tempo exato, solv protocol o choro Hoje eu vou mais limpar A mulher ou a mulher Sou a cidade de casa Ela falou na xê dele Se apaixonar Eu sou o seu mundo O coração tá na batida Eu vou falar e vou falar Eu vou falar com sua mãe É o seu paiinho Pra você virar com o xandazinho Eu vou falar com sua mãe É o seu paiinho Pra gente virou Eu vou falar com sua mãe É o seu paiinho Pra você virar com o xandazinho Eu vou falar com sua mãe É o seu paiinho Pra gente virar um casalzinho Eu vou falar com sua mãe É o seu paiinho E pra você virar com o xandazinho Eu vou falar com sua mãe É o seu paiinho Pra gente virar um casalzinho Eu vou falar com sua mãe Eu vou falar com sua mãe Eu vou falar com sua mãe É o seu paiinho Eu vou falar com sua mãe Eu vou falar com sua mãe Vai lá naquela aja Música Até mais horas